Como é que é malteiros? Aqui com vocês é Rico Fazeres. Obrigado pela vossa companhia, meus amores. Eu sei que vocês gostariam de ter Tasco Master todos os dias. Não consigo, ok? Não consigo. Está bem, meus amores? E então temos todas as segundas, quartas, sextas e domingos um novo episódio ou uma nova parte. Sejam muito bem-vindos à segunda parte do terceiro episódio. Começamos com esta imagem belíssima da nossa lindíssima Inês. No episódio passado já estávamos num novo desafio. A Jéssica de futebol. A Jéssica já tinha assustado, não era? Deixa-me adivinhar. Enfiar bonecada numa casa. Já tínhamos visto isto no episódio passado. Ao menos que ficamos com esta parte inteirinha, parámos a meio, não é? Bora, vamos a isso. Ah, já me lembro. A Jéssica tinha arrematado quase em cima da baliza, não era? Era isso. Aqui a cena é, guys, em termos de desafio. O que é que tu tens de pensar? Os pontos é para quem mete a bola dentro da baliza. Se não marcas, estás desqualificado. Se não marcas, estás desqualificado. Objetivo, marcar golo. Mais longe possível. Para a melhor celebração. A sério? Só que não convém arriscar muito. Porque se a gente falhar, estamos desqualificados, não é? O que é que a Jéssica fez? Ela pôs na bola e foi por em cima de uma lisa. Só ver alguém que marque mais longe que ela, ela já foi. E parece uma tarefa bastante simples. Marcar golo e celebrar, quer seja golo ou não seja golo. Ah, pois. A celebração dá um pontinho extra, não é? Não é simples? Vasco, Vasco, Vasco. Nada é simples. Nada é simples. Desculpa lá, desculpa baixo. Baliza, não há guarda-redes. Bola, não. Vasco. Vasco. Bom, queres uma coisa simples, não é? Eu quero simples. Ok, eu dou-te uma coisa simples. Vamos ver a prova da Jéssica Ataí. Não. Pois, foi aquela que vimos no episódio passado. Posso ler a distância? Posso ler a distância. Ok. Eu acho, Jéssica, eu acho que também não precisava de ser tão perto. Eu acho que aí a dois metros tu conseguiste dar para a bola, amiga. Marcado aí, exatamente. Eu tenho certeza que vou marcar? Não te agrada? Agora imaginem ela falhar, velho. Imaginem aquela distância ela falhar. Golo! A celebração é que podias ter dado um bocadinho mais pela celebração, não é, Jéssiquita? Tchau! Tchau, M-double! Tchau, M-double! Ai... Se calhar vou para casa, não é, vou para casa, não é? Jéssica, calma, calma, calma. Antes de ter... O teu único objetivo foi... A bola tem que entrar. Foi tudo errado, eu sei. Não foi nada. Não foi nada. Não foi nada. Mas foi bojentíssima. Porque a ideia era a maior distância, não era? Exatamente. Ai, dizia lá. E eu só me lembrei da maior distância quando já estava a comer um croissant ali no... Ai, não é. É brutal, ela. É interessante porque eu perguntei, tu vais mandar-me daí? Quando ela se livrou, já estava a comer um croissant, já estava na pachilleria. Vai ser aqui. Foi o golo. Foi. E isso ninguém te tira. E Nuno? Tinhas uma fita métrica longa ao suficiente? Tinha, sim, senhora. Estava a uns extravagantes... Quatro palmos e três dedos. Eu não sei se fala a cor de dizer em 120. Quatro palmos. Um, dois, um, dois, três, quatro. É a distância do meu ecrã. Mais quatro deles. 97 centímetros. Nem um metro ela conseguiu. Eu acho que dois metrozinhos dava, não era, guys? 7 centímetros. Os que? O Magué? O Magué? Ok. Quem são os pontas de lança? Vamos ver a seguir. Os... Os... É futebol, Marcos. Os... Ah, deixe as pessoas... Sim, aqueles vão marcar golo. Sim, muito bem. Já a seguir, então, temos a Rita Salema e o Toy. Um pequeno coletivo a quem eu gosto de chamar. Ele percebe? Ele sale é moi. É brincadeira, não é? Não saber o que é que são pontas de lança. Se calhar não são. Se ele dissesse os avançados, Mas ele sabia. Portanto, é-se estar ali, não é? Do mais longe possível, o que significa que... Caralho, está longe para caralho, Rita! Podes ir para... Podes arriscar de mais longe. Podes ir para casa, está de lá, meu! Já sabes o que é que vais fazer para celebrar? Não faça a p*** da mínima ideia. Ok. Não está a bocado dizer... Este é o sítio de onde queres lançar a bola. Não queres comentar mais de trás? Mais de trás não consigo... Mais de perto. Mas... Mas... Porque essa força toda está aí? O que? Está ali o ímã ou o quê? Veja que tadinha Ela vai na convita Ela vai na convencida GOL! 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 Ela não estava à espera De dar uma rita GOL! Não estava à espera Olha, boa ideia Para a bexinha Yes, feito Gorda-reis para um lado, bola para o outro Eu acho que esta prova foi assim Meimé, não é, guys? Esta prova foi assim Foi meimé Toi, deixa-me elogiar a tua técnica de remate A técnica de remate estava lá O problema é que nada mais estava Também não era preciso Mas a bola não entrou Excesso de confiança Rita, antes benzeste Mas nem Deus nosso senhor te salvou Agora, eu não percebi o seu final Estavas feliz pelo golo Ou estavas apenas possuída por Belzebú? É um pouco dos dois Mas eu acho que o câmera não filmou bem Porque aquilo entrou Ah, foi! Ah, está na treta! Tem piada! Está na treta ela Não vi entrar Mas eu festejei Porque eu sei que Não, o festejo foi muito bonito Não! O que é que falta ver? Remates de quem? Ora bem, vamos ver os remates Da Inês Ais Pereira E de Gilmário Vem, bá! Pá, se tu me visse A chutar uma bola E agora vai Está preparado Está lá, me diga logo Se o viço diz perante mim Se o viço diz perante mim Se o viço diz perante mim Com uma qualidade nas pernas Marca tanto para a direita Como para a esquerda Ok Tudo isso vai fazer Vai limpar isso, Gilmário Vou marcar Eu tenho é que apostar na celebração Mas como é que eu vou apostar Numa celebração Quando eu estou tão limitada? Sei lá Sabes cantar Tadinha É muita opressão Vou à piscina? Não Isso é muito reality show Não é? É que se o gajo Chutar a bola A estaia Esse terreno aqui Não é muito bom Vou subir merdas? Não Vou dar cambalhotas? Não posso Vou fazer a roda? Não sei Um bocante teste Pô, é só isso aqui Já te vi a perder 5 pontos Não sei Tadinha Sou uma pessoa muito pouco dotada De talento Eu tatuei Que graças Mas já toda a gente viu isso Será? Eu não o vi Não queria usar o cu Estou sempre a usar o cu Salve-seja Eu não o vi Muito bem Eu não o vi Muito bem O que é que se passa? Que as bolas vão todas para a esquerda? Ninguém vai conseguir falar assim Pelo menos celebração teve E quem acertou? A Jéssica ganhou com 4 palmos A Jéssica ganhou com 4 palmos Então eu mandou para a esquerda A Rita Salema afastou A mandou para a esquerda Ela tadinha não conseguiu A Jéssica ganhou com 4 palmos Os velhos Eu estava a pensar que se a Melissa De facto estivesse um bocadinho mais para a esquerda Todos eles tinham acertado Em minha defesa estava com uma lesão grave Estavas, estavas Eu umas pessoas que têm consciência das suas capacidades Ou faltas dela E a Inês a primeira coisa que disse é Eu marcar não vou Por isso vou já concentrar-me no festejo Também gostei do facto de ter Quechichou uma coisa contigo Quechichou? Inês, estavas à espera que de facto Tivesse uma lancha super rápida E o que é que te calhou? Uma gaivota de Campo Grande Gilmar, a tua voz de rádio É simplesmente espetacular É espetacular Era uma oportunidade única Para acertar naquela baliza Que nem sequer guardarredos tinha Pela voz ganhaste Agora é que vais estar a ouvir isto durante horas Se lembração até foi a dele mais fixe Quando eras medo ouvi-as em Angola muito a rádio Não, era o meu sonho ser radialista Só que dei rádio Não fugirou, é? Gilmar, eu vejo, ele marca tanto com a direita E está tanto com a esquerda Não foi com nenhuma, pá Nada, porque assim Porque num programa não era permitido usar do pé do meio Porque senão Estava a mim mais espera Que ele fosse dizer esta perda Estava a mim mais espera Não vejo, não vejo aqui nesta tarefa uma pequena mural Quase fábula de La Fontaine No que se passou aqui Sim Vasco, faz-me lembrar um pouco Pois é verdade Enquanto Gilmário e Ney É que a cena é A Jéssica no início disse Posso ir já para casa, né? Do género Chutei de frente para a baliza Há quatro palmas da baliza Ziz, foi a Jéssica que ganhou, meu E Rita foram mais cigarras Foram ambiciosas cigarras Achando que conseguiam tudo A Jéssica Foram lambonas, não foi? Foram lambonas Não, não foi? Foram cigarras lambonas Não vou perder ela Uma pequena formiga Que amialhou logo um golinho Para sobreviver ao inverno Do Taskmaster Não E fica assim provado Quatro palmos É também a distância Entre zero pontos Das nossas cigarras E cinco pontos Para a Jéssica Ataíde Nunca pensei Obrigada Marta, falta aqui uma questão, certo? Falta Falta, falta Sim, é o possível ponto extra pelo festejo Verdade Eu acho que temos que analisar bem o que aconteceu ali Eu analisei, meu caro Nuno Analisei e agora partilho a minha linha de raciocínio Começamos pela Jéssica A Jéssica optou por uma simples passagem entre as tuas pernas Naquilo que para mim Dizês, como é que ela limpa isso com quatro passos? Festeja, acho que não Festeja não Festeja olhando para o festejo A da Rita Salema também foi por era Quando ali rolar o chão Mas o do Gilmar foi aquele que mais Sem ninguém percebem-me bem por aqui Rita Salema Brindou-nos com a sua interpretação de um clássico dos anos 70 Que é, obviamente, o exorcista De William Friedkin Inês Aires Pereira Confiou demasiadamente na tua força de braço Naquilo que saldou numa instalação artística extremamente triste E por isso Tendo em conta as rodas, os pinos, os gritos e a voz de rádio Eu vou dar um pontinho ao Gilmário Vemba Gilmário, parabéns Ah, sabia, tinha que ser, né? Tinha que ser, é merecido A Jéssica limpa cinco pontos Carazes, a quatro passos A quatro palmos Cinco pontos Porra E um ponto para o Gilmário Vemba E o resto O resto Tudo corrido A zerinhos Olhemos então para a classificação geral Temos a Rita Salema Carazes Com cinco pontos Seis pontos para o Toy Sete para o Gilmário Vemba E empatadas à frente Com dez pontos A Jéssica e a Inês Sim, senhores Dez pontos Com esta prova Ela empata comigo Depois de tudo o que eu fiz É uma perdida Que ela tem Mas é curtida Vamos à primeira prova O que é que ela tem ali No queixo O que é que ela tem no queixo, guys? Esta prova Ela empata comigo Depois de tudo o que eu fiz Ela já caiu em miúda Olhem ali Não, não é só uma ruga Que ela tem aqui Mas parece que está a parar Ela deve ter que batido queixo em miúda Vamos à primeira prova de estúdio Vamos a isso Bora, eu e ela Prova de estúdio O que é que será a prova de estúdio, guys? A prova de estúdio Eu disse prova de estúdio Eita Vamos lá saber então É uma prova de estúdio É um jogo de estúdio Eu gosto muito disto, não é? Aqui uns alas dos outros Estou a mim Como assim? Quem é que vai ler a prova? Se calhar, não é de prova Pode ser Sou a Dona Jéssica Se faz favor Vamos a isso então Muito obrigada Sem nunca mexeres na tua viseira Desenha a tua cara na viseira A cara deve ter as dimensões da tua própria cara E pareceres extremamente feliz ou infeliz Ai, azeste Tipo de desenhar a uma distância destras Do original Tens três minutos Ai Tem que desenhar a própria cara Não há grandes dúvidas, pois não? Desenhar a vossa própria cara na viseira Desenhar a vossa própria cara na viseira O tempo já começou, Marcos Já começou? Bora Então o vosso autorretrato Na viseira Marcos E podem escolher fazer uma cara feliz Ou uma cara triste Como é que a gente desenha? É uma cara, Gilmario Não é um mapa Um mapa? É melhor... Como assim? Eu vou achar logo o que é que o Gilmario está a desenhar Ai, oh toy Ai, a poesia É uma cara, Gilmario Não é um mapa É melhor não me desconcentrar Ai, a Rita Tu és estar num transe É que eu não vejo nada Apenas a gente acima Recorda então que A cara mais parecida Com o original Olha, o toy não está má Na minha opinião Ganhará cinco pontos O toy tem uma cara Muita caricatura Que isso? Ai, a gente Música Gilmario, últimos apontamentos, não é? Sim, eu tenho que fazer aqui Só as barbas Porque a minha barba não se falam Aqui deste lado Ah, eu tenho que ver por aqui Nenhum pelo se dá com o outro Então Faltam dois segundos E acabou Apita, 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 Nuno Quem é que será que fez, guys? Inês, Gilmario e Jéssica A Selima, será, não? A Jéssica acho que também tinha Tinha top part, acho Ah, é o toy, é, é o toy É o toy, está feio Mas é o toy É o toy, olha ali Ou não faz qualquer sentido Ou não faz qualquer sentido Oh, shit, o que é isso? Está incrível ali Um aplauso para eles às primeiras Obrigada Gilmario Também não, também não, velho Só o dedo, só está o dedo para si Jéssica Posso ver? Posso ver? Ai, Jéssica Queres ver? Podes ver? Olha, eu acho que eu dou assim uns toques picasse Está assim, meio picasse, não está? Podes colocar-te ao lado da tua obra-prima Não pode, não É o toy, Zéz, é o toy Será que é o toy? Não sei Não sei o que é que ele vai usar como Está igual ao anão da ilha da fantasia O anão da ilha da fantasia Está igual, desculpa Nem sei, já nem sei de nada Deixa eu ver a Rita, será que é a Rita? Antes que fales, sou de uma família de arquitetos Não sei o que é que dizes, Vasco Não sei o que é que dizes Não, tenho a certeza que a família está super orgulhosa, não é? Não, isto é uma casa É uma casa, é isso É um prédio Não estava à espera, mesmo, de ter tantas dificuldades em escrever Muito bem Extraordinário Quem é que será? Desculpa Quem é que será, guys? Ao mesmo tempo, tu conheces-me bem, sabes, eu sou um taskmaster Sou uma pessoa que liga muito aos detalhes, não é? Sem dúvida E parabéns a todos, porque vocês capricharam nos detalhes Mas o grande vencedor, e acho que estamos todos de acordo, ninguém leva a mal O toy, o toy leva cinco pontos, muito bem Com cinco pontos para o toy, temos que olhar para a classificação Para saber, nesta altura, do taskmaster, quem está à frente e quem está assim no meio E já agora quem é que está mais atrás Para, traga lá um coiso como deve ser, caraças Um desafio como deve ser, meu Que esse da bola foi engraçado, mas foi uma ganha tenga Estaram à baliza, deram um trixo que é melhor, até está perfeito Quarto lugar, quarto lugar Está o Gilmário com sete pontos Caraças, está ali 10, 10, 11 Está ali tudo picado, meu, com o vento Que é na margem, com 11 pontos Vamos ao próximo Bora O que será agora? Gostaria de fazer uma pergunta, Vasco Força Consideras que este programa é de... Ha! Partir o coco? Oi? Partir o coco? Obviamente que se há um programa que é... Vou partir cocos? Partir o coco? É o nosso coco master Exato Mas não é só partir o coco É preciso levá-lo também Ah Ai, a cucaracha Levá-lo, levá-lo para onde? Oi? Ah, essa é a mão Encontrei isso aí na porta Pensei, tipo, como é o outfit Você está todo com pão Ah, final toca Ah, o que é que temos aqui? Um coco Desde que não seja para partir com a cabeça Dava mesmo a pensar nisso Olhei para o toy e pensei É desta que me vais ajudar, nona Leva este coco Para o mais longe possível daqui Não podes tocar diretamente no chão Não podes tocar diretamente no chão? No chão Como? Tocar o quê? Mas eu não sei voar Eu é que não posso tocar... Ah, não se pode tocar diretamente no chão Uma janela aberta e... Imagina que você saia das costas Sem tocar com as fés e com as mãos Ah, toy Estás a tocar no chão, caralho Ah, às vezes é bom entender Não podes pisar nenhuma superfície Mais de uma vez Olha os quadros Olha esses quadros que são atrás de ti Imagina, dois quadros Mete um, mete um pé Mete tudo, mete tudo e vai andando Olha as almofadas Olha as almofadas Com isto até ao fim do programa Sem começar a dar socos ao pessoal A ideia é não pegar no chão, não é? Há tarefas neste programa que são simples Mas esta tem o chamado twist Aqui o twist era Não podiam pisar o chão Não podiam pisar o chão Mas como assim? Por exemplo, vamos considerar que isto aqui Estás a perceber? Ui, ui, ui Aquilo é chão Tens muita confiança nessa cadera, não tens? Eu estou-me a arrepender Marco! Importas-te puxar aquela coisa que isto é um bocadinho mais para aqui? Não eu não vou lançar-me e não posso estar colado e não pode usar a mesma cena duas vezes então se eu levar duas almofadas e vou usando as mesmas almofadas não dá, é isso? E a partir do momento em que vais para outro sítio já não podes voltar para aqui? Pois não. Ah, ok. E agora? Agora se calhar é melhor ver a prova. Daí, daí. Clixo. Portanto, regras. Não podiam pôr os seus membros inferiores em contacto direto com o sol. Certo. Com o sol. Vamos imaginar, se houvesse um tapete em cima do chão, podem pisar o tapete. Podem pisar o tapete. No entanto, podiam colocar os seus pés, lá está, em coisas que estivessem no chão. Certo. Coisas com, por exemplo, o quê? Olha Vasco, é ver, é contemplar, é viver. O que é que aconteceu nesta prova? Vamos começar com a Jéssica. Jéssiquinha. O que é que ela inventou? Oi? Mais onde? Acá lá vai. Vai usar os guardanapos. Vai usar os guardanapos. Vai usar os guardanapos. Vai usar os guardanapos. Ai, agora ao vento. Pois. Por sorte, não está muito, não é? Ah, esqueci-me que afinal podes ajudar, não é? Tem que haver uma maneira mais simples de fazer isso. Até se ela subisse para as costas do Markle? Ia dizer, Markle, para, 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 para. Não era bom pensado. Eu não sei o que é que me passou pela cabeça, que eu teria tirado o coco pela janela. Também pensei nisso logo no início. Ui? Será que ela tocou no chão? Oi, 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 tadinha. Não há patins. Patins. Em compensação, há uma escova. Eu não ia procurar patins. Ah, pois era para patins. Vou ter que sair pela janela. É uma possibilidade. Podes segurar nisto, se a favor. Ela é curtida. É curtida para caralho. Ai, às vezes ela está a dar tudo desde a prova, meu. Ui, isto é o chão? Agora vou aqui para baixo. Ainda não estou no chão. Estou no chão. Uau. Caraças, ela foi bem da luz, meu. Ui, 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 ui. Uau. Ah, tadinha. Tu lançaste o coco antes de que eu ia. O coco está ali, foi lançado. Tinha tantos sonhos. Ai, ela podia ter, sabia que ia mandar o coco para luz, era. Zé, mas resultou... Para que o lã dos senhores da Kleenex fazerem caixas com Kleenex infinitos. Deixa-me só destacar. O gentleman quer, aqui o meu caro amigo, quando tu desbardalhas no chão... Duas vezes. Duas vezes. E o Marco levanta-se e faz só. Pois. Ela é uma pessoa muito mais jovem do que eu. Portanto, vai-se levantar muito, facilmente. Foi, foi. Vamos acabar com esta coisa de que o Margo é fofinho. Este homem é fofinho. Este homem é muito fofinho. Eu sou a pessoa mais fofa de Portugal. Fofinho. Nunca tinha acontecido isto. Estou muito feliz. É um dos dias mais felizes da minha vida. O coco da Jéssica, pergunto, Margo, chegou até onde? Um mapa, uma vista aérea, mostrando o percurso da Jéssica. Jéssica começou ali. Aí está ela a andar. Entrou ali na caravana. Sim, da janela. Isso também tem que contar alguma coisa. E o coco... E esbardalhou-se. Tendo andado 24,3 metros. Não está não. 24,3 metros. O que será que o Vemba fez? Vamos lá ver o que é que o Sr. Gilmário fez. Ai, a tal cena que eu falei. Mas ele não podia voltar para o mesmo. Ele não pode voltar para o mesmo. Ok. Ok. Espera, a integridade do coco. Vai que esse coco caia longe do meu alcance. Sozinho. Está tudo a cair. Bem. Pois ele não está a usar o mesmo. É bem pensado. Ok. Isso não pode ser o final. É sim. É verdade que pode. Na verdade sou eu que não posso pisar no chão, não? Sim. Como é que está este tipo de físico? Mentira, que ele vai parecer o que eu estou a pensar. Estou com 75 quilos. Achas que consegues me levar nas costas? Eu tinha pensado nessa porra, velho. Iba. Bora. André, arriba! Eu estava mesmo a pensar nisso, cara. Vamos, amor. Uhu! Onde queres que eu vá? Já está todo estourado, hein, Alain? Já está todo estourado. Inspiração. Não é? E por favor. Aí já saiu de casa, velho. Não me abandones diretamente no chão. Isso é uma pressão muito grande. Está bem? Eu já estou a ver que estás a perder as forças. Estou, estou. Então vamos parar aqui. E agora eu vou falecer. Não, mas não, 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 não está saindo. Eu não posso deixar cair de chão. Não, não deixa, não deixa cair. Ok. Então agora eu vou enviar o Coco. Ah, mas vou só o Coco? Para continuar a viagem, sim, sim. Para também não te matar. Ok, ok, ok. Só para não levantar. Vai, Coco! Ser feliz, Coco. Caraças, ainda estou a moer. Ah, o Coco! Ainda lhe deu para caraças, Alain. Agora foi terminado. Já posso arrear? Olha. Tem que acabar, não é? Ah, isso. Ai, azeite. Mas era o quanto tinha feito, só que eu brigava. Ai, até 15. Não, ô Marco, não tens a estar tirando ao chão. Vai, bora. Não tens a estar tirando ao chão. E ainda andava assim. Ih, ha! Ah, tal. Pronto, a dar à luz. Isso. A vida é mesmo assim, sabes, né? É isso, é isso. A pessoa se põe na espécie de emprego. Não sabe exatamente o que é que queriam fazer com a gente. É isso, é isso. O que é que será que os outros fizeram? O que é que será que os outros fizeram, guys? Tranquilo. Claro. Na paz de espírito. Uma pluma. Gil Mário, há pouco a Rita Salema, na tarefa do remate à baliza, saltou imediatamente para as costas do Marco. Agora, demoraste um tempinho, mas percebi que a altura acabaram-se as almofadas e pensaste, agora o que é que eu faço na minha vida? Olhaste para o lado e viste o teu amigo. Era o meu sonho de infância. Fico muito honrado, Gil Mário. Fico muito honrado. Já agora, deixa-me defender-te, porque há pouco dizia, ah, está na altura de deixarmos aqui, de considerar o Marco fofinho e não sei o que, não sei o que mais. As costas do Marco fofinhas, sentiste-te bem? Super. Mas foram quantos palmos que ele me levou no barquito? Ah, é verdade. Não sei. É um preferido. Inês, 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 eu sou melhor a acartar do que a puxar. Ok, pai, do que a puxar. Ah, vai. Vamos olhar então para o mapa. Vamos a isso, vamos ao mapa. Andou para carassos, meu. Andou boé, meu. Olha aí. Chegou ali, olha aí. Lá fomos nós, juntos, chegando ali. Ai, pensava que tinha andado mais, meu. Mas pronto, andou mais que a Jéssica, né? Foi transportado... Andou mais um pouquinho que a Jéssica. Carasso, bem bom. Bem bom. Nuno, próximo coco. Ora bem, o próximo coco, a Inês Aires Pereira, é a próxima pessoa coqueirando. Tropica Aliente, Pinha Colada. Será que ela vai fazer? Ai, ai, ai. Foi isto. Foi isto. Foi isto. Bem, vai. Então, daqui para aqui, faço isto e depois agora posso abrir a partir da minha vida. Podes? Tu esqueces é do coco. Estou a tocar aqui. Ok. Posso tocar no tapete. No tapete? No tapete. Mas não podes voltar onde já estiveste. Hã? Neste aqui já não podes voltar. Oh! Então, mas eu queria ir buscar aquelas. Então, como é que eu vou voltar ao coco? Eu também tenho... Oh, meu Deus. Ah, graças. Marcos, eu só estou aí com uma dificuldadezinha. Porque eu daqui posso avançar para qualquer lado, mas eu preciso do coco. O coco está aí. Se tu me atirás o coco. Penso que é puxar um bocadinho a corda, não é? Mas talvez haja maneiras... De eu ir-vos coco? De fazeres o coco chegar até ti. Coco. Olha. Coco. O que é 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 o que é. Ela é curtida, por caralho. Agora, já não está mal. Ok. Já dá um meio metrinho. Mas é que a gente tem que fazer uma volta assim, tipo, a pôr-se por todas as torno. Ainda não saiu. Dez minutos e ainda não saiu. Pronto, Marcos. Tens um degrau, tens um degrau. Cuidado, cuidado, cuidado. Tenho um degrau. Oh, yeah. Cuidado, cuidado, cuidado. Então agora posso ir assim, pode dar tempo. Sim. Foi-se o rec, rec, rec. Foi. Por que é que o teu fazão de coisas? Pode ser que ainda deem jeito. Não? Larga tudo. Que se sabe, não é? 4,96. E eles a correr de costas. Ela é uma curtida, do cara. Ela é muita curtida. A peter-se com o gajo das câmeras. Eu não sei o que ganha esta parada. O que é que se lembrou disso? 1,48. Esta almofada também já não me serve para nada. 5,4,3,2, Ai, a partiu o couro. Ganha esta prova, tenho certeza. Já não tenho que ocupar esta prova. Quando é que terem pensado em ir comprar a couro? Acho que ainda passou, velho. Foi o ano que foi mais longe, velho. É o mês. Agora, vamos ver, porque ele tem que analisar, se toda a gente cumpriu 100%. Há dois em agosto, encontramos a caminho do Algarve, e que tem a casa toda lá dentro. E nós pensamos, será que aquela família precisa daquilo tudo? É isso, é isso. E eu perguntei a Inês, precisavas daquilo tudo? Eu larguei. Lá, lá está. A Inês está convencida de que ganhou esta prova. Uma coisa que eu posso dizer, inequivocamente, é que a Inês levou o seu coco mais longe do que a Jéssica e o Gilmário. Olha! Portanto, ela, uma pintada mais longe. Aí vai ela, com as suas almofadas, com as suas revistas, atravessa ali o Pinhal. Sem ir às costas do marco. Chega até o portão, o portão está fechado, ela lança o coco e o coco chega ali, parte-se. Duzentos e trinta e nove ponto quatro? Caraças! Eu não acredito! Duzentos e trinta e nove, meu! Que o Toy foi mais longe! Temos que ser fortes. Estou-me já a passar aqui! Calma! Inês à espera, olha a criança na barriga. Tenha calma, faça-se. Toy! Vou sentir agora, vou sentir agora. Toy! Já não me lembro! Respira fundo! Sabes que a minha idade do Alzheimer, não me lembro! Sabes quem falta, não é? Ah, sei. Exato. Sabes, falta o coletivo Salimói. Falta a Salima e falta o Toy. Falta a Salimói. Vamos-te pôr de gatas? Espera aí, vai de vacaninha para não cair, porque eu não posso tocar o que a corna... Vamos! Tapete, mas pronto, está-se bem. Isto é tapete, mas pronto, só para não dizer aquele cisbo tonto. Não pode. Ei! Ei! Não deixe a pata, amor, não deixe a pata, tu não é de uma boca, amor. Espera aí, com o senso. Vou levantar os pés, espera. Vamos a isto. Agora! Ui. Rita, qual é o teu grau de sentimento de culpa perante isto? E há as almofadas no chão. Podes ir buscar duas almofadas lá acima? Estamos no portão e chamaram-me a tona. Pensaram no mesmo, olha. Fez uma aguinha, não? Não é mal pensado. Oito minutos... Só que lá atrás voltou para a mesma. O Toy, logo na saída, voltou para a mesma. Vocês depois põem aqui um bocadinho de música, não? Claro, claro. Ah, com certeza. Claro. Temos uma longa estrada à nossa frente. Ganda maluco, Zé. Não pode! Adiós. Ele pode sair e voltar a entrar, para almofada? Ah, acho que vou até ao portão. Ok. Ainda tens seis minutos e meio, Toy. É, é, é. Tens o mal perder das caralças dela. Mas tens razão. Não, 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 não. Pega-me o colo e leva-me mais longe que puderes, que eu tenho que parar esta vaga. Eu não posso pisar o chão. Já está. Já está. Já está. Já está. Vem, vem. Vou formar um ar nostálgico, vou formar um ar nostálgico, assim. Mas quem é esse? Quem é? Eu pego o Marco. F***, quatro minutos e vinte. Bem, então resta com a minha palhação. Arranjou o gajo aleatório. Arranjou-lhe o gajo aleatório, muito bom. Vamos fazer um lançamento de coco? Vivo. Aí está, aí está. Obrigado, amigo. Dois. Tu vai, um, dois, dois... Conseguiste convencer um transiente para... Mas lá vim-me branca. Podia ser uma mulher bonita, foi um gajo feio, mas é o que se pode arranjar. Mas estou-se uma mulher bonita, não podia comigo. Mas dá um pouco de branca, me dá, bom. Ah, Rita. O que vai contar é o último capítulo. Puma, vais o coco esporte. Deixar o coco no teu ponto final de chegada? Ok. Tem que ir para trás assim. Agora podes ir, podes ir normal. Mas uma coisa que eu com certeza vou garantir aqui. Eu prefiro perder... O que é que será? De certeza que houve ali alguém a falhar. O Toy acho que falhou logo à saída da casa. Nem sequer saio do coco. Nem sequer saio. Deixo o coco onde ele está. Deixo o coco aí, assim. Não. Foi muito tempo aqui. Muito tempo. E ele estava a ver uma carregada assim. Que novamente... É bacana. A primeira coisa que passa pela cabeça da Rita é as costas do Marcos. Mas foi uma bela prova. Também já vamos ver aqui a pontuação. Chama-se os senhores do treino. É verdade. Eu não tinha que carregar, Toy. Oh Toy, eu gosto de pensar, e agora analisando aquele senhor que te levou ao colo, quando chegou a casa e a mulher dele perguntou-lhe Oh querido, como é que foi teu dia hoje? E ele respondeu Ah, um dia normal, acordei, fui trabalhar, almocei, fiz amor com o Toy. Nunca tinhas vestido aquele homem na vida? Nunca. Nunca. Nem voltou a ver-te. Nem voltei a ver-te. Nem nunca tinhas ficado de repente gelado no monte a cargas. Também é uma primeira vez para tudo, não é? Oh Marco, quão longe foram os coconuts do coletivo Salé Moi? Bom, vamos começar aqui pela Rita. Sim. A Rita foi dar uma grande volta à casa. Ah, mas isso é muito bom. Aí é a cuncarazes. Foi pelo pinhal, ou pelo e fora, raspando as almofadas no chão, fez um lançamento do coco que se saldou numa distância de 846.2 metros. Tão orgulhosa. E agora vamos ver o mapa do Toy. Foi até um boa. O Toy sai da casa, lá vai ele com as almofadas, raspe, 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 raspe. Chega ao portão, escala ao portão para grande espanto, salta ao portão, é carregado por um indivíduo desconhecido, chega ao monte a cargas e segura no coco e com isto tudo 306.7 metros. Ainda foi longe para um caráter, mas eu acho que o Toy, eles vão entalar o Toy. No entanto, vocês sabem que aqui o... Eles vão entalar o Toy, de certeza. É um indivíduo extremamente justo e minucioso e que está sempre, sempre à coca. Neste caso, o corpo. Atento, sempre. De tudo o que se passa, se calhar vamos relembrar, pisavas aquela superfície? Certo. O que é que não podias voltar a fazer? Ir para a superfície anterior. E depois não podias voltar da vez para aquela superfície? E daquela não podias ir para a superfície anterior. E depois não podias ir para aquela superfície? É por aí fora. Claro, claro. Então, olha, que me dizes de vermos, como precisa em espanhol, um replé? Vamos a isso. Portanto, o Toy pisa uma almofada, pega na almofada onde já tinha estado, põe à sua frente, volta àquela almofada... Logo à saída! Pega àquela almofada, meto à sua frente... Eu penso sempre nos meus colegas, nas suas coisas. Volta àquela almofada... E também pisou o chão, a dada altura. É verdade. É verdade. Na anterior. É verdade. Vais as pessoas dizem o seguinte. Sim. O ponto que eu vou dar a um certo cantor de Setúbal, o ponto não é para ti. Aposto que não pegou a cor. O senhor merece um bom. O Toy leva um. O Toy leva um. A Jéssica leva dois pontos. O Gilmário três pontos. A Inês quatro pontos. E a Rita cinco. Rita também deu cinco pontos. Muito bem. Ganhei. Matas, elas como elas não estão. E isso só prova. Se queres ganhar cinco pontos, começa nas costas. Ela deu uma volta à casa. Deu uma volta à casa. Obrigada, meu amor. A classificação atual. Marco e... É! Ora, neste momento... E neste caso, vai adiantar as pessoas. Quanto ao resto... Já é, ela lançadora. Era para ela toda contente. Bom, Zazacas, vamos ver o resto das provas. Sabem quando? Para o próximo episódio. Sexta-feira. Beijinhos. Subscreva o canal. Não te esqueças de arremetar com esse tozinho do like. É muito importante. Obrigado pela tua companhia. Não te esqueças de arremetar com esse tozinho do like. Não te esqueças de arremetar com esse tozinho do like.